Fala meus amigos que curtem o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Paraty Transportes que anunciou vagas para motorista rodoviário na sua rede social Então vamos lá, a vaga está destinada para motorista categoria D e a vaga disponível é para motorista rodoviário E os pré-requisitos da vaga são Você precisa ter CNH categoria D ou E e ter experiência na função e também o custo de transporte coletivo A vaga está disponível para São Carlos em São Paulo Então se você mora em São Carlos ou nas proximidades você pode participar do processo seletivo Os interessados devem enviar o currículo atualizado para recrutamento.vparaty.com.br e colocar o assunto no título do e-mail Eu vou deixar aqui na descrição o e-mail para vocês entrarem em contato Infelizmente a empresa não divulgou o salário Por isso eu não descrevi aqui para vocês Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo Eu vou deixar aqui na descrição do e-mail para vocês